Zorro. Zorro. Desce daí, Zorro. Desce daí, Zorro, senão você não vai. Desce. Qual é o nome do destino, Zorro? Destino com D maiúsculo. E aqui eu já vou dar um spoiler pra vocês de como vai ser essa aventura. Os pinchers aventureiros atacam novamente. Logo de cara já desceram uma rampa que não tinha nem corre-mão. Perigoso isso, hein, mãe? Meu pai amado, a gente vai passar aí. O shopping é mais seguro, mãe. Tem bolinho, cafezinho no shopping, tem comprinho. O nhoque vai primeiro. Sorte que tem uma trava de segurança na mochila. Se não fosse isso, eu não passava aí nem a pau. Aqui tem aranha. Aranha não, mãe. Nossa, olha onde a nossa mãe foi enfiar a gente. Tem um condomínio de aranha, não. É hard esse caminho. Não é pra qualquer pincher, não. Uau, bonito, hein? Adoro a natureza. Mas a gente podia estar no shopping. O nhoque, como sempre, não quis descer nem um pouco. No final da aventura eu tava assim. Amanhã dá pra nós ir no shopping, mãe.